11 horas e 31 minutos, estamos de volta com o nosso programa da comunidade, fica ligado você que tem do outro lado, olha só, sabe aquele fim de semana em que você quer levar a família toda pro almoço, porque não tem coisa melhor do que fim de semana você tá com a família inteira, né? Durante a semana aquela correria, ninguém se encontra em casa, não dá pra colocar conversa em dia, mas no fim de semana não tem escapatória, pode levar a família toda e 100 reais é por conta da casa, 100 reais é por conta do Agora, a gente tem o Naoca premiado, Naoca é o nosso Agora premiado, Naoca Restaurante, você vai ligar 3307-3950 e vai dizer que quer participar do Agora premiado. Gente, o Naoca Restaurante fica lá na rua Rio Juruá, número 660, Nossa Senhora das Graças, aqui perto da TV, 3131-3000 é o telefone do Naoca Restaurante, o Agora premiado, você liga pro 3307-3950, tá? Nada de ligar lá pro restaurante, porque tem gente que às vezes faz isso, não, liga pro 3307-3950 pra poder levar um vale almoço no valor de 100 reais, leva a família toda, 100 reais é por nossa conta e o resto você conversa lá, parcela, divide, faz no crédito, dá um jeito, o que não pode perder é o contato com a família e deixar de conversar no domingo e no fim de semana. Fica ligado você que tem do outro lado, Naoca Restaurante, nosso Agora premiado de hoje. 11 horas e 33 minutos, a gente tá aqui no nosso programa da comunidade, pergunta cadê o Bruno Fonseca? Bruno Fonseca tá lá no Cidade de Deus, que é a denúncia da comunidade de hoje, aquela denúncia que você já sabe de infraestrutura, né? Aquela coisa toda é lá no Bruno Fonseca e ele vai trazer pra gente a denúncia da comunidade que vem da do Cidade de Deus, Zona Norte. Vamos acompanhar aqui na tela, Bruno? Olá, Márcia, olha só com quem eu tô aqui, vem cá, vem cá, como é que é teu nome? Nardel. Nardel? Nardel. Nardel? Quantos anos tu tem? 5. 5 anos. Manda um beijo pra todo mundo que tá te assistindo. Agora me diz uma coisa, por que que tu é vascaíno? Porque o papai é. Teu pai? E a tua mãe é o quê? Flamenguista. E por que tu não prefere ser Flamengo? Porque não. Olha aí, Márcia, olha, a gente tá aqui na rua Travessa Bom Jesus, onde a Liliane, a mãe desse lindão aqui, procurou a nossa equipe de reportagem pra reivindicar. Liliane, tu mora aqui há quanto tempo? Uns 9 anos. 9 anos e você chegou aqui, já existia um problema, né? Já, com certeza. A rua sempre foi assim, teve um pouco desse asfalto, pouco mesmo, mas só é isso. E a rua todo tempo assim, ruim, já teve outras reportagens, nada de solucionar o nosso problema, né? Que o que nós queremos aqui é a infraestrutura da rua, né? O asfalto, uma rede de esgoto. Porque aqui pra gente é difícil, assim, pra entrega de material, quando a gente tá construindo. Carro do lixo, a gente tem que ir até a esquina pra poder a gente jogar o lixo, porque aqui não passa carro do lixo. Aqui, se a gente precisar de uma ambulância, de uma viatura, não tem como. Chega até aqui, mas pra subir, não tem condições de subir, né? É isso que a gente pede, né? Que as autoridades olhem aqui pra essa rua, porque a rua é pequena, né? E pra ver se soluciona esse problema, né? Tá certo. Obrigado, viu, Liliane? A gente vai conversar com mais moradores aqui. Não dá nem pra brincar na rua direito, né? Uhum. Não pode brincar, né, meu filho? Não pode brincar, não. Olha aí, ó. A gente tá falando com a criança, porque realmente a rua que a gente vai ver agora é desse jeito aqui nas imagens de Maurício Martins. A gente tá vendo aí, ó, como é que é. Aqui atravessa Bom Jesus na Cidade de Deus, na Zona Norte da capital. A gente vem aqui, ó. Vamos lá aqui, Maurício? Olha aí, ó. Olha só como é que é, Márcia. Basicamente, aqui na rua moram 20 famílias. Vamos mostrar, ó. Vamos mostrar aqui a situação da rua? Olha aí como ela é totalmente deteriorada. Essa sim é deteriorada. Olha aí, ó. Ela dá ligação pra rua Travessa Santa Júlia, que é uma das principais ruas aqui da Cidade de Deus. Descendo aqui, Maurício, a gente vai pra uma outra rua. Pra uma outra rua do Beco 20. Esse Beco 20, a gente pode ver aí, né, que é estruturado, tem asfalto. Mas aqui a rua, Atravessa Bom Jesus, está assim, ó, totalmente sem asfalto. Aliás, tem até pedacinhos de asfalto, mas aí prejudica realmente a população que, né, faz aí todos os... Aliás, sai de casa todos os dias e volta e tem que lidar com esse problema. A gente vai aqui, ó, aqui no começo da rua com a primeira moradora. Deixa eu perguntar dela aqui, deixa eu chegar aqui, ó. A senhora trabalha vendendo din-din, né? Olha aí, ó. Tá vendendo din-din, só na tranquilidade, tudo bem? Como é que é o seu nome? Dona Nádia. Dona Nádia, a senhora mora aqui há quanto tempo? No bairro há 20 anos, aqui até alguns anos. Minha terceira casa aqui já. Dona Nádia, me diz uma coisa, como é conviver com esse problema aqui da rua? É bem difícil, porque se você perceber, nós somos aqui já final da rua. Então, quando chove, a água vem toda pra esse lado. Então, se a gente não se reunir, se a vizinhança não se reunir e limpar, nós temos, inclusive, uma máquina que corta todos esses matos. E se a gente não se reunir, fica realmente um nicho. Então, tem uma reunião entre vocês pra tirar todo esse mato e pra também não deixar aglomerar o lixo. Isso, é porque o mato cresce bem rápido, porque na enxada é na máquina, né? Batendo o mato com essas chuvas que caem, bem rapidamente eles crescem. Mas nós temos um entendimento, inclusive nós queremos até nos reunir pra fazer uma aguada de cimento com seixo. Mas o nosso medo qual é? Que mais tarde eles vêm e tirem isso. Estamos com todo o material parado pra fazer a calçada, mas temos um certo medo de perder até o material. Qual é a reivindicação que a senhora faz em relação à estrutura da rua que não é estruturada? Nós queremos ajuda, né? Pra os responsáveis, pra quem trabalha nessa área de infraestrutura, que venha nos ajudar. Porque não somente vocês, mas várias outras pessoas vieram aqui, nós reivindicamos e até agora nada. Estamos esquecidos. Não somente nós, mas toda Manaus está passando por esse problema de buracos, de falta de asfaltamento. E os nossos vizinhos que tem carro, inclusive nós temos um carro, mas trazer pra cá não pode, né? Nós temos uma outra... Acaba com carro? Acaba com carro, então fica difícil. Pra quem tem carro aqui sabe o sofrimento que passa. Tá certo, viu dona Nádia? Muito obrigado pela sua reivindicação. A gente vai subir aqui e falar com os seus vizinhos. Olha só, cadê meu dindim? Vai pegar o dindim, vamos pegar o dindim aqui, ó. Olha aí, ó. Tem de que aí o dindim? Vamos ver, tem de que? Olha, vamos tomar aqui, ó, um dindim de banana. Mas esse aqui eu vou guardar só pra depois que a gente terminar a matéria. Obrigado, viu dona Nádia? Segura aqui, produção. Obrigado. Vamos subir então aqui a rua, ó. Olha aí, ó. A gente vai subir aqui a rua através da Bom Jesus. Olha só. Esse problema aqui, minha gente, não é só um problema que eles têm que lidar todos os dias. Já é uma situação. Você tá entendendo pra que você tem casa? Ou seja, todos os dias eles saem de casa, todos os dias vão trabalhar, vão pra escola e tem que lidar com a falta de estrutura. Então, olha só. A gente tá chegando aqui, ó, com mais alguns moradores que procuraram também a nossa equipe de reportagem pra fazer a reivindicação. Quem é que vai falar aqui? É você, né? Olha só, você mora aqui há quanto tempo? A gente mora aqui há uns 15 anos. 15 anos. E como é que é lidar todos os dias aqui nessa situação? É difícil, né? Pra ir pro meio? É difícil? Difícil, com certeza. Quando chove aqui, é um melequeiro que é essa rua aqui. Nosso pé fica, acho que fica um quilo de barro embaixo. Tem rede de esgoto, né? Não dá pra água sair, vai pra casa de você. Com certeza. Tem que ter esgoto, porque o pessoal que quer fossa aqui, fica difícil, entendeu? Porque vai cavar no quintal. Tem uma fossa aqui que é na frente da casa do meu irmão. Essa é a casa sem esgoto? Tem uma fossa, mas ela fica em frente, porque é uma casa atrás da outra, né? Aí a fossa fica bem em frente da casa do meu irmão, que não tem esgoto, não tem pra onde ir. Olha só, essa é a reivindicação de mais uma senhora que mora aqui na Travessa Bom Jesus. A gente vai pro vizinho aqui, ó. A gente tá vendo que tem muitas crianças aqui, ó, aqui na rua. E eles passam, tem que passar por isso, infelizmente. A gente tá chegando aqui, ó, na frente da sua casa, com o seu José aqui, que mora há quanto tempo aqui, seu José? Eu tô com seis anos. Seis anos. E olha, Márcia, além da... Olha, a gente tá vendo esse pedacinho de asfalto, né, que tem aqui. Mas logo em seguida vem barro e vem pedra e vem seixo. Ou seja, andar descalço aqui não dá, né? Não dá pra vir pra rua, não dá pra brincar. Enfim, seu José, como é que o senhor, todos os dias, sai da sua casa e enfrenta aí essa situação? Rapaz, aqui tem que sair com muito cuidado, porque se não cai, aqui as crianças não podem nem brincar. Que sai com... elas pegam os filhos delas e vão brincar lá na outra rua. É um paralelo aqui, que fizeram a rua direitinho lá, pularam pra Santa Júlia e deixaram a nossa aqui no meio. Foi usando todinho. E nós, às vezes, temos que deixar os carrinhos velhos em casa, a unidade de subir. Você viu ainda agora como o menino subiu aqui, já patinando, jogando pedra pra todo lado, né? Essas pedras é a gente que bota. O menino vai construindo, vai jogando o resto que sobra, jogando aqui. Pra gente poder conseguir passar. Quando não, é no pedalada mesmo, na lama. Tem que lidar, tem... é um problema difícil. Muito difícil, muito difícil. A gente, todo ano de eleição, eles vêm aqui prometer, mas nunca vieram cumprir nada. Só promessa. Tá certo, Sr. José. Tá aí, essa foi a reivindicação aqui do Sr. José, que mora há 15 anos aqui na Travessa Bom Jesus. E, assim como ele, a Liliane, a Dona Nádia, a senhora que acabou de falar, e todos os moradores. A gente tá vendo ali um morador com uma criança no colo. E o que, pra ele, deve ser difícil também sair, né, na rua e descer e passear com o filho. Tá aí, essas foram as reivindicações dos moradores aqui da Travessa de Jesus, na Cidade de Deus. Na Zona Norte de Manaus, eles querem a estrutura da rua, eles querem a rede de esgoto aqui também na rua, pra quando a chuva cair e também, né, não entrar pra casa deles. E pra que o serviço seja feito aí pela Secretaria de Infraestrutura aqui do município, aqui da capital. Eles querem isso, como a gente sempre fala, né, Márcia, eles querem bem mais. Eles estão em busca de dignidade. Bruno Fonseca, para agora. Obrigada, Bruno Fonseca. Olha só, gente. O Bruno fala uma coisa assim que a gente fica se perguntando, que eu me perguntei na hora. Que rua? Ele fala assim, o senhor tá lá na frente da casa, com o bebê no colo, querendo sair, andar pela rua. Que rua? Aí é um monte de barro jogado em cima da terra, terra batida. E a gente não sabe nem se tem nome, porque isso aí não tem infraestrutura nenhuma. Nós mantivemos contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, que nos respondeu que é preciso fazer todo o serviço de terraplanagem, de base, subbase, pra poder jogar massa asfáltica nesse local, nesse lugar aí. E tem que fazer todo um trabalho de drenagem e de esgoto, porque a gente vê que não tem caixa de esgoto, não tem pra onde a água da chuva escorrer e ser colocada ali todo um trabalho, ser feito todo um trabalho de saneamento básico. e acaba trazendo uma série de outras situações problemáticas em decorrência dessa falta de infraestrutura. Eu sempre que falo de infraestrutura, converso com você que tem do outro lado, e falo sobre políticas públicas de saúde. Quando a gente vê uma situação como essa, essa infraestrutura precária, sem calçada, sem esgoto, sem saneamento nenhum, a gente fala das doenças que pode ocasionar e que essas crianças que brincam nesse local podem acabar desenvolvendo. Crianças e adultos também, a gente vê que uma rua dessa desorganizada, sem asfalto, toda quebrada, com mato alto, acaba juntando um monte de outras doenças que acabam trazendo problemas pras famílias que moram nessa rua. E, gente, adoeceu, vai procurar o quê? Os hospitais públicos. Então, gera um outro problema. Todo lugar que é organizado, que tem infraestrutura, que tem esgoto, que tem saneamento básico, é um lugar mais saudável. Então, a gente espera que seja tomada essa providência o mais rápido possível, para que essas pessoas possam ter paz, dignidade, tranquilidade, para poder viver com conforto. O mínimo de conforto. O mínimo de conforto para quem paga imposto. O mínimo. Só o mínimo que a gente traz para você, que está aí do outro lado, para que essas pessoas tenham o mínimo de conforto. Todos eles são pagantes de impostos. Todos eles vivem em uma sociedade organizada e que precisam ver os seus impostos revertidos em tranquilidade, conforto e serviço público. É essa que é a realidade. São 11 horas e 45 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, sexta-feira é aquele dia que a gente traz para você muita coisa boa. E não deixa de falar com você também sobre agenda cultural. Tem notícia no fim de semana aí. Tem muita coisa legal para você que quer curtir o fim de semana. A gente já trouxe aqui no nosso Agora Premiado, que vai ter almoço para a família. Alguém vai levar esse almoço para a família aí. E vai ter peça também no Teatro Manauara. Nós trouxemos ainda há pouco aqui a Ju, que vai estar no Teatro Manauara hoje. Mas domingo vai ter peça também. E, gente, o nome da peça é O Empréstimo. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da Comunidade, vai poder usufruir de uma peça divertida, comédia, uma coisa bem alegre para você poder ocupar o seu fim de semana com muita alegria. Olha quem vai estar aqui. Olha quem está lá na peça. O André Matos, que é o gerente, e o Leonardo Migiorin. É assim que se fala? Migiorin. Vem cá, Andrés. Vem aqui comigo. Me corrija aqui em pé, do meu lado. Migiorin. Bom dia. Tudo bom? Como é que você está? Tudo bom? Bom dia. Você que viu Tropa de Elite 2, né? Está reconhecendo o Cavoco aqui, né? Era o deputado Fortunato, né, André? Isso, deputado Fortunato, de Trofa. Que no fim da história toda, se quebrou tudo, né? Pois é, rapaz. Como todos eles estão se quebrando aí, né, hoje em dia. Mas foi um prazer imenso trabalhar. Eu queria... Eu amei o teu programa. Ele tem uma energia sensacional. A próxima vez que eu vier, o Cris bota a minha vinheta aí. Dia lindo! Olha aí, Ivão! Entendeu? Bota a vinheta para estar nesse clima, nesse astral aqui. É o astral da equipe toda. Porque a gente tem uma sintonia muito legal, todo mundo é muito amigo, todo mundo se conhece aí. A gente sempre brinca e faz assim mesmo. O programa tem que ser desse jeito. Porque, sabe, André, a gente trabalha aqui todos os dias com muita notícia chata. Tem muita notícia ruim. E eu sempre digo para todo mundo que assiste o programa que a nossa missão aqui... E eu sempre falo que o programa da comunidade, ele é um novelo e tem uma ponta. Essa ponta sou eu. Mas tem um novelo inteiro enrolado lá no fundo. Com certeza. E são as pessoas que estão fazendo o programa todos os dias. Então, a gente, como enfrenta muita dificuldade todo dia, a gente tem que tentar dar a notícia... Com humor. Com humor. Com alegria, com amor, com paixão. Com leveza e tudo, né? É isso. E eu sempre falo aqui, dou uma voz no meu pensamento, que é o Ivan Nascimento, que é o nosso diretor, que está ali. Dá um oi aqui, diretor. Meu amigo há 20 anos. Ele é que é o responsável. Ele é o responsável por tudo isso. Ele é que organiza. É um trecho de graus. Quando eu estou querendo ir embora, ele fala, volta, 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 porque a pessoa perde o controle. Maravilha. A pessoa perde o equilíbrio, né? Sim. Voltando aí, ó. A pessoa, assim, ele é assim mesmo, hein? É. O que eu vou pensar, mas depois a gente se ajeita no final, dá tudo certo. Maravilha. André, me fala dessa peça. Eu estava lendo aqui o release dela. É uma coisa, assim, muito legal, porque o cliente chega lá com o gerente, que é ele, do banco, e diz assim, olha, eu quero fazer um empréstimo. Mas espera aí, tem alguma garantia? Tenho. A minha palavra. E põe o gerente. Aí começa o problema. E aí começa o problema. Porque esse espetáculo é um espetáculo de comédia. Nós estamos em São Paulo. Estamos começando a viajar aqui por Manaus. Eu acho que, aliás, é a terra da minha mãe. É amazonense? Nasceu no município de Benjamin Constant. Valente, né? Nossa senhora. Como é a palavra tua mãe? Em 1917. Ah, você já foi. Já fez a passagem. Já foi. Já fez a passagem. Já foi. Mas está lá em cima dando risada. Está olhando para a gente aqui dando risada, principalmente agora que eu estou aqui nessa terrinha maravilhosa, né? Então o sujeito chega para pedir um empréstimo para mim, que sou gerente, e diz que eu deveria confiar na palavra dele. Eu digo, ah, sim, a palavra. Vou confiar na tua palavra. Esse é um dos principais problemas da nossa civilização atualmente. O descrédito na palavra do ser humano. O descrédito na palavra do homem, né? Ninguém acredita mais no outro. O sujeito quer uma garantia financeira, uma garantia em papel, alguma coisa. E não acredita mais simplesmente quando eu digo para você, eu vou fazer isso, eu estou te falando. Confia em mim. Confia. Ninguém confia mais em ninguém. Isso é um ponto. O segundo ponto é a ruína dos sistemas econômicos desse planeta, que hoje em dia estão completamente arruinados. Arruinados, né? Eu acho que logo, logo, no futuro muito próximo, nós vamos voltar para o escândalo. A gente viu o presidente da república, sem querer entrar muito da política, porque a intenção não é essa, né? Nenhuma, nenhuma. Mas a gente viu o presidente da república dizendo que não estamos em crise, nós estamos numa crise política, nós não estamos numa crise econômica. Eu não sei em que mundo que Michel Temer está vivendo, porque se o que a gente está passando não é uma crise, óbvio que a crise política influencia na economia com toda certeza, mas essa crise econômica, que é uma crise nacional, que começou em 2015 e acabou com tudo, veio derramando tudo, derrubando tudo, igual a efeito dominó, no segundo semestre de 2015, e no ano passado, e ele vem dizer para a gente que a gente não está numa crise econômica, a gente está numa crise política. A questão é que a política está melhor, a economia está melhorando esse ano. São dois anos e meio de muito trabalho, de todo mundo tentando melhorar para poder trazer uma melhora na economia. Nós somos um país muito novo também, né? Nós temos 500 e poucos anos, quando a gente olha aí para o lado, tem gente com 2 mil anos, com 3 mil anos de idade. Mas nós não estamos aqui para falar disso, estamos aqui para falar de alegria, de comédia, de paixão. Então o espetáculo O Empréstimo estará no Teatro Manauara, no Shopping Manauara? Sim. Às 17 e às 19 horas, Manauara Shopping, no domingo. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito. O público em São Paulo ria do início ao fim. Tinha hora que eu tinha que parar, porque tinha senhoras quase fazendo xixi nas calças, só para ter uma ideia. De tanto, meu Deus do céu. Gente, se você tem um pouquinho de incontinência urinária, se organiza. Leva o fraldão. Vai, porque não, mas não perca a piada. Não perca a piada, pelo amor de Deus. Não se atreva a sair para poder ir ao banheiro. Vai para a parada, mas não perca a piada, né André? E esse é o grande barato, Márcia, da comédia, porque a comédia, ela tem que ser entretenimento, mas ela também tem que levar a reflexão. Sim. Bertolt Brecht, que era um teórico alemão de teatro, dizia que se você vai ao teatro e sai da mesma forma que você entrou, você não foi ao teatro. Exatamente. Então a gente trabalha a comédia para refletir sobre a nossa sociedade. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso e é imprescindível. É aquilo que eu estava falando quando a gente começou a conversar. A gente dá notícia muito chata aqui e às vezes a gente até exagera e muitas vezes puxa meu freio, porque eu brinco muito durante o programa, te faço muita onda, brinquei com você quando você chegou e tudo, mas porque a gente precisa viver nesse mundo com um pouco mais de leveza, um pouco de alegria para não enfrentar essa dificuldade toda que a gente sempre enfrenta, né? Agora o interessante é que o André vem conversar conosco sobre a peça e já deixa logo aqui para o telespectador do programa da comunidade. vai ter uma maciota que não está no gibi não. Ah, é verdade. Joga a promoção no meu peito aí, vai. Olha, nós vamos dar dez convites duplos. Dez pares de ingresso para você. Isso, dez convites duplos, você pode ir você com direito acompanhante. Para aqueles que ligarem agora, para esse telefone que está aqui no nosso rodapé e falar com a nossa assessora de imprensa, Maria Júlia. Liga, são dez convites duplos. Vinte pessoas vão curtir gratuitamente esse espetáculo. Maravilhoso. Está aí, o telefone está aí, ó. O 992-570-269. Esse telefone é DDD Amazonas, é 92, então pode ligar à vontade. Corre, vai comprar crédito. Isso. Coloca logo aí, porque são só os dez primeiros. 992-570-269 para assistir a peça O Empréstimo, que vai falar dessa problemática que a gente vive no século XXI. Antigamente, sua mãe deve ter te educado assim, ela olhava, se pelava todinho, se pelava. É, bastava olhar. Deus me dê, se pelava todo, né? Com certeza. Meu pai também, meu pai nunca relou a mão em mim, nunca me deu-lhe nada, mas o papai quando falava comigo, a força moral dele é tão poderosa que ele me quebrava todo, né? Me quebrava toda. A gente também não está mais se olhando. Não. Não tem mais contato só com os olhares nos notebooks, nos celulares, nos tablets. Então, o teatro ainda é, talvez, o último reduto do diálogo que ainda exista. Então, vão ao teatro, sabe? Prestigiem esses teatros maravilhosos. O teatro Amazonas aqui também é sensacional. A gente precisa aproveitar mais a vida. Eu fiz um curso de meditação para tentar desacelerar. Eu medito duas vezes por dia. Sério? Sério. Gente, olha, a nossa facilitadora, né? Ela diz assim, aproveitem o banho, aproveitem a xícara de café. Curta o momento que você está com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai. Momento presente. Curta esse momento presente, né? O aqui e agora. Como é importante isso? A gente perdeu, a gente está perdendo isso. Esse encontro que a gente está tendo, ele nunca aconteceu e ele nunca mais vai se repetir. Nunca mais. Ele é o único e insubstituível. É aqui e agora. E a gente tem que viver com esse sentido, dar esse sentido à vida. As pessoas que a gente está encontrando aqui, só agora. Então, muito obrigado por vocês existirem. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui, ter esse olho no olho também, viu, André? Isso, é. E olha, gente, vai ser no domingo, às 5 da tarde, 7 da noite, lá no Teatro Manauá. Vários ingressos já estão à venda. E você que está aí do outro lado, são 10 convites que o André está dando, que é a organização do espetáculo que está dando, para quem ligar para aquele telefone os 10 primeiros ingressos. As 10 primeiras ligações nos 10 primeiros convidados com o direito a acompanhante. Nesse telefone, 992-57-0269. E a gente também tem um par de ingressos para a gente. É no WhatsApp, né, diretor? Quem mandar agora já, eu quero ir no WhatsApp, vai levar com a foto. Aproveita e faz a selfie aqui, tá? André, muito obrigada. É uma turmê internacional, ele vai estar começando por aqui. Manaus, Itatiba, São José dos Campos, Orlando, Miami, Las Vegas, San Diego, Seattle e por aí vai. Muito show, obrigada, viu? Muito show, obrigada. Hoje é sexta-feira, hoje, domingo vai ter peça, domingo tem alegria e tem música também no nosso programa. Hoje, Josi Carvalho, vem pra cá. Não, fica aqui comigo, vem cá, vai. Por favor. Vem pra cá, Josi vai cantar. Vem pra cá, André. Pra ir? Isso, e a Josi vai ter show no fim de semana, né, Josi? A gente tá com a agenda cheia aí, mas eu peço pra galera acompanhar no Instagram, nas redes sociais, Facebook, é JosiCarvalho.oficial. Porque as festas desse final de semana são mais particulares. A gente vai fazer eventos de empresa, né, porque a gente também faz eventos de empresa. Mas semana que vem já tô aí em casas noturnas de Manaus, pra todo mundo curtir Josi Carvalho. Aquele evento particular que a gente não pode ir, porque senão vamos barrar a gente, né? Vamos barrar vocês, aí não dá. Mas eu já me proponho. Mas aí eu sempre tô divulgando pra saber, porque às vezes tem alguém que... Ah, eu trabalho nessa empresa, então vai pra assistir. E já aproveita pra ir, né? É. Vai, canta aí, vai, Jô. Vamos. Toca. Eu já vou ficar rolando pra você. Ei, aqui ó pro meu ex, tô livre em outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na pá do jeito que eu sempre. Só eu que estava amando e ele nem aí, levando vida de solteiro. E namorando. Serrar é humano por a culpa em mim, é estratégia de que solta descontando. Ninguém vai estragar meu dia. Chutei o balde, desaprendi a amar. Mudei de casa, troquei de celular. Não tô com o brilho, né? Não tô com o brilho de vontade de voltar. Eu tô vivendo e ele não vai me achar. Não, ei. Ei, aqui ó pro meu ex, tô livre em outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na pá do jeito que eu sempre. Tô morando na pá do jeito. Ei, aqui ó pro meu ex, tô livre em outra vez, fazendo o que eu não fiz. Tô morando na pá do jeito. 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 Só eu que estava amando e ele nem aí, levando vida de solteiro. E namorando. Serra é humano por a culpa em mim, é estratégia de que solta descontando. Só que estava amando e ele vem aí Levando vida de solteiro e namorando